Ah, é do caralho, velho. Só o P4 é o Pro? É? P4 é o Pro? Ah, é muito bom. É, ele comprou o Pro, bolado. Ah, vai se fudir. Morreu? Você acha? Agora eu. Ah, cara, eu não sei muito. OPA! OPA! Que nóis golpe! Que nóis golpe bolar! Caralho, clipado. OPA!